A nossa reportagem está aqui ao lado de um desses menores que aceitou conversar com a gente sem mostrar o seu rosto. Vocês vinham com essa arma, um calipto 38 especial para Caicó, saíram quanto da Paraíba? Saíram duas e meia da tarde, cheguei aqui duas e meia da noite. Duas e meia da tarde de ontem da quarta-feira? É isso aí, cheguei em duas e meia da noite. Dormiram onde? No mato mesmo, no mato. Qual a sua idade mesmo? Quinze anos. Quinze anos. Você já esteve detido, apreendido lá na Paraíba já? Não. Primeira vez. Primeira vez. Essa arma especial aí, 38, que mais parece uma submetralhadora, ela era ser entregue em Caicó? Era entregada a um cara aí que meu irmão tinha... Como é? Ele encomendou a arma ao meu irmão e eu vim mais ele, eu não sabia de nada. Aí eu vim mais ele, mas justo que a moto e o rifle eram roubadas. A moto era roubada? Era. E essa moto, quem roubou essa moto? Ele. Seu irmão? Eu creio que seja ele. Por que ele chamou vocês e que ele não viu entregar sozinho? Eu não conhecia a cidade aí, ele falou, disse eu vou mais, não sei. Andar, passear e tal. Aí nós viemos e pronto. Quanto custou essa arma? Qual seria o preço dela? 450. 450 reais? É, nesse preço aí. Como é que seu irmão conseguiu essa arma? Eu não sei dizer não, acho que ele pegou, foi lá na fazenda, lá na fazenda que ele furtou. Ele furtou lá de uma fazenda? Foi, nem um cara lá. Uma arma, inclusive, especial. É. E ele frequenta Caicó? Quer dizer, como é que a pessoa encomendou essa arma aí? Às vezes ele vinha pra aí, ele tem um conhecido aí, aí ficava encomendou a ele. Aí ele veio e eu vim mais eles. Então já esteve outras vezes aqui? Já. O seu irmão é o Josivan? É, Josivan Pompeu Campos. Já puxou cadeia o Josivan? Já. Assalto? Não, duas vezes. Roubo de carro e um negócio de uns bolos. Roubo de cargas e roubo de animais? É. De animais. Por que não entregaram a arma à noite mesmo e foram embora, na calada da noite? A casa estava fechada, aí nós... Eram as 12h30 da noite, já estava fechada, nós fomos dormindo no mato. Até quando foi de manhãzinha, nós vinhamos e ele não estava. Quando nós vinhamos voltando aí, lá no Baldo do Açudo, aí pronto, a polícia... Vocês aí iam voltar pra Paraíba? Já. Aí eu ia marcar outra outra moto pra entregar a arma. Tem informação que iria tomar um carro de assalto aí na cidade, furtar um carro? Não. Não, nós íamos só entregar a arma mesmo e pronto. Ia só entregar essa arma por encomenda? Era, por encomenda. E eu nem sabia que era pra entregar essa arma, porque essa arma era roubada. Ele disse que vinha pra cá entregar uma arma, não sabia que ela era roubada. E depois, agora que eu... Menino de sala aqui, é. Você tem apenas 15 anos? É, 15 anos. Fala a pena dessa vida aí, ou seja, já tão novo, já puxando cadeia? Não, mas não pretendo minha vida isso, não. Não é assim de roubar, nem de matar, não é como eu, não. Mas eu não vim com a intenção de fazer nada, não. Ficar preso, cadeia, tem futuro, não, né? Tem nada. Tem futuro, não. Quando você é novo, vai pensar melhor agora. Vou. Não quero roubar nada. O futuro de quem rouba é ou morrer, ou pra cadeia. Ou morre ou fica na cadeia. Ok, tá aí com exclusividade. Esse menor de idade, 15 anos de idade, falou aí com a marca da exclusividade da nossa reportagem sobre essa arma especial que foi entregue em Caicó. A arma, inclusive, a moto pertence a um sargento da Polícia Militar da Paraíba. Foi roubada essa moto. A arma, a informação do menor foi furtada de um sítio, de uma fazenda. Os menores serão apreendidos. A arma foram apreendida, aliás, serão postos em liberdade. A arma apreendida e a moto também em uma ação da Polícia Militar. Os dois menores se encontram aqui na Delegacia Especializada do Menor Deia, em Caicó. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN. Urgentes. 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 Urgentes.